Meu recado é pra você músico, você que só quer tocar no domingo na sua igreja, você que só quer subir em palco grande, você que não quer tocar pra poucos, você só quer tocar pra multidão, entenda uma coisa, aonde tem um, aonde tem dois, aonde tem 59 mil, ali está aquele que criou você, então pare com essa arrogância, toque o seu instrumento, baixa a tua bola, Agora ouça esse hino, pra você entender que você tem que mudar essa sua cabeça, doidão, vem, vem, eu quero ver todo mundo cantando, vem, 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 eu quero tocar com a casa cheia, só com a casa cheia, só com a casa cheia, vem, eu quero tocar com a casa cheia, No meio da semana eu não quero não, eu quero no domingo que tá lotadão, eu quero tocar com a casa cheia, só com a casa cheia, eu quero tocar com a casa cheia, no meio da semana eu não quero não, Eu quero no domingo que tá lotadão, eu quero tocar com a casa cheia, vem, 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 eu quero tocar com a casa cheia, Fala rapaziada, eu acredito que muitos de vocês aqui que são músicos já passaram por essa situação de fazer um show, ter muita gente, ou de ter pouca gente, ou de tocar na igreja e ter muita gente, ou de ter pouca gente também, Então eu queria falar um pouco sobre essas situações aqui com vocês, antes eu queria pedir pra você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso ajuda demais no nosso trabalho, só lembrando, isso fortalece cada vez mais pra gente continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês, E sempre com muita alegria e dando muita risada, certo? Vamos pro vídeo! Então galera, eu tenho certeza que vários de vocês já passaram por essa situação, principalmente a galera que toca na igreja aí, de ter esse lance daquela escala do louvor ali, Onde tem as datas que os bateras, ou que os músicos, ou os cantores vão estar exercendo ali a sua função na igreja, E sempre que tinha o meu nome lá, eu falo por mim né, sempre que tinha o meu nome lá na terça, na quarta, nesses dias eu falava, Caraca, não quero tocar esse dia, não tem ninguém na igreja, ninguém vai sacar o som, só vou tocar aquelas músicas antigas que eu não gosto, Nossa, eu ficava agoniado quando ia tocar de meio de semana, mas era o que a gente tinha ali né, com o lance da escala né, de poder dividir certinho ali com os músicos, Isso é uma coisa que acontece bastante, eu vejo direto a galera falando que não quer tocar no meio de semana, que só pode ir no domingo, Então isso é uma história engraçada né, que eu tenho certeza que vários músicos vão se identificar aí, peço até para vocês deixarem nos comentários aí, Se você já passou por isso, e já teve essa agonia aí, de não querer tocar no meio de semana, para querer tocar no domingo, Isso é uma coisa muito comum dentro das igrejas, e muito engraçada por sinal. Cara, eu lembro que uma vez eu fui tocar no rodeio, comecei a tocar às 5 da manhã, e não tinha absolutamente ninguém, Exceto a galera que estava trampando ali, limpando, desmontando o evento, e a gente tocou das 5 a 6 da manhã, com o sol aparecendo, Para ninguém, absolutamente ninguém, como eu falei, só a galera que estava trampando, que nem estava olhando a gente tocar ali, E foi um dos piores shows que eu fiz na minha vida, que eu falei, nossa caraca, o que eu estou fazendo aqui cara, Uma loucura assim né bicho, e aí o avesso disso né, uma outra situação já incrível, Foi quando eu fui tocar com a Xenia no carnaval de 2018 de Recife né, Cara, estava lotadaço, mano, eu nunca toquei na minha vida para um público daquele tamanho, tipo, se você olhar na rua você não vê o fim assim. Peço licença para entrar no carnaval de vocês, peço licença para entrar na casa de vocês. Você não conseguia ver o fim da galera, tipo, mano, já subi com aquele nervosismo, já tremendo, Cara, tipo, velho, estava já a ponto de cair duro lá no chão, de ver aquele tanto de gente falando, Caraca velho, não posso errar, lembra que eu pisava no bumbum assim na passagem de som, velho, Você ouvia o bumbum lá, cara, lá no fim, você ouvia aquele som do bumbum alto, alto para a cara, E você falava, caraca velho, galera, eu vou ouvir tudo, se eu errar aqui eu estou morto. Então é uma situação massa que aconteceu também, né, de tocar num palco gigante desse. E eu sei que muitos de vocês também tem essa parada, né, às vezes de, cara, pô, toquei num lugar que estava vazio, Fiquei para baixo, aí toca num lugar grande, fica nervoso, né, rola o oposto, né, a gente fica nervoso, né, com aquela ansiedade. Então o grande lance, cara, se você tocar num lugar vazio, você vai ter que fazer o seu melhor, Chegar lá e tocar e fazer a tua música, e se você tocar num lugar grandão, com muita gente, com o público, Com tudo aquilo que você sempre sonhou, segurar a onda, respirar, entender que você está ali, Que você é competente para estar ali, que você vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Cara, respira, sobe lá, faça a tua música, tire onda, entendeu? Esteja dentro, conectado com a galera, esteja dentro do som, saca? Tipo, mano, fique em paz, porque isso aí é uma coisa que você vai viver natural, Mesmo você tocando aí diversos artistas, diversos trabalhos, Vai ter situação que você vai pegar muito público, pouco público ou médio, né, Então você vai viver todas essas sensações. O mais importante é que a hora que você sentar para tocar, você fazer o seu melhor. O que você puder fazer ali para o som, a favor da música, faça, independente se tiver duas, Se tiver duas milhões de pessoas, você tem que fazer o som. Eu sei que naturalmente quando está mais vazio, você já fica lá daquele jeito, tipo, Caraca, nossa, mano, cara, é o nosso trabalho. A gente trabalha com arte, e a arte é isso, tem hora que vai estar muito cheio, Tem hora que vai estar médio, tem hora que vai estar vazio, Então tem que controlar essas emoções aí, para que a hora que você sentar para tocar, Nada disso te atrapalhe, seja com a ansiedade, ou seja com o desânimo de estar vazio ali, De você ficar, tipo, nossa, que droga, saca? Então, essas histórias aí são massa também, para te ajudar, Quando você viver essas situações aí, tentar manter a calma, ficar relax, E dar muita risada, porque a música é só alegria, bicho, A gente tem que ser alegre e ir para cima, certo? Valeu, rapaziada, tamo junto! E aí E aí